Boa noite. A luta contra a criminalidade no nordeste de Minas teve outro desfecho sangrento. Não é notícia antiga. Mais um homem foi baleado ao reagir a uma ação policial em Teoflotone. O Serviço de Inteligência da Polícia descobriu que uma invasão aconteceria no Morro do Eucalipto e conseguiu interceptar o suspeito que apresentou nome falso. O perito fez levantamentos e recolheu evidências no local do confronto. Na calçada, a cápsula do tiro efetuado pelo militar contra o suspeito. A rua Cacilda Maria Junge foi isolada. Durante as buscas, a quadrilha que estava em um carro branco que rondava a comunidade do Eucalipto, os militares depararam com duas pessoas em uma motocicleta. O piloto conseguiu fugir, mas o carona ficou para trás. E ao ser abordado pelo policial, ele agiu de forma agressiva e acabou por ser alvejado com disparo de arma de fogo. Os próprios militares levaram para o hospital onde está em atendimento. O tenente Robson diz que o infrator tentou reagir contra o policial que o vigiava enquanto os demais faziam buscas no bairro. Ele fez menção de sacar a arma, foi dado a advertência dele do que poderia ocorrer, mesmo assim ele insistiu, foi feito um disparo, um disparo que atingiu o cidadão. O homem baleado foi socorrido ao hospital. Segundo o militar, ele foi encaminhado para a sala de cirurgia sem risco de morte. Para amenizar a situação do flagrante, o foragido da justiça informou o nome errado para tentar esconder o outro crime. Foi feita aí uma checagem no nosso sistema, foi detectado e está ainda em levantamento, mas muito provavelmente no homem errado e trata-se de um indivíduo com um mandado de prisão em seu desfavor. O militar diz que o homem abordado ia invadir a comunidade do Eucalipto para eliminar rivais. Aos policiais, o infrator negou ter ligações com facções em confronto em Teoflotone. Ele relata não ser faccionado, ele nega ser faccionado, segundo ele, teria o desejo de vingança contra o pessoal do Eucalipto por conta de situação anterior. Mas ele relata que sim, que ia subir o Eucalipto, inclusive aqui pelo sossego, em busca de rivais para cometer o atentado.